E aí pessoal, beleza? Começando mais uma aula aí para a gente falar sobre o Linux. Nós vimos na última aula uma série de comandos acerca de como a gente administrar o sistema operacional Linux. A gente viu como listar conteúdo de dentro dos diretórios, a gente viu como criar arquivos, como criar pastas, como mudar de diretório, navegar de um diretório para o outro, utilizando caminho absoluto e caminho relativo. E vimos também como criar e editar arquivos através do Nano, que é um editor de texto em linha de comando. E hoje a gente vai ver mais algumas coisas, vamos aprender alguns novos comandos e tentar entender melhor o funcionamento do sistema operacional Linux. Como que a gente pode administrar ele da melhor forma. Então eu estou aqui já no meu terminal Linux, rodando aqui no navegador. Novamente vou deixar aí na descrição da aula o link para esse site, para que vocês consigam também acessar o Linux via browser. Mais para frente a gente vai aprender como instalar o Linux no nosso computador, beleza? Aqui já quebra um galho. Tá, então eu estou aqui logado e aí, primeira coisa, eu quero saber com qual usuário que eu estou logado. Who am I? Como root, beleza. Onde é que eu estou? Dentro do barra home, barra Arnaldo. E o que tem dentro de Arnaldo? Quais são os diretórios que tem dentro dessa pasta? Conteúdo que tem dentro dessa pasta? Documentos, estudo e fotos. Tá, quero... E o que tem dentro de estudo? LS estudo, né? Usando o caminho relativo. Tem ali, ó, um diretório chamado Biologia e outro chamado Geografia. Como é que eu faço? Eu quero criar um outro diretório aí dentro de estudo. A gente pode criar... Como é que faz para criar diretório? MKD. Se eu digitar... Eu quero criar um diretório chamado Informática. Se eu digitar isso, rodar esse comando daqui de onde eu estou, onde é que vai ser criado esse diretório? Dentro de Arnaldo, né? E Arnaldo tem isso aqui dentro de Arnaldo. Então vai criar um outro quarto aqui, diretório. Um quarto diretório chamado Informática. Mas eu quero criar dentro de estudo, né? Como é que eu listei? Eu dei uma olhadinha no que tem dentro da pasta Estudo. Como é que eu faço? Sem ter que navegar para lá, né? Você tem que fazer CD, Estudo, MKD, Informática. Você pode só fazer isso aqui, ó. Estudo, barra, Informática. Pronto. Então ele vai criar um diretório chamado Informática dentro do diretório Estudo. Se eu listar agora Estudo, LS Estudo. Pronto. Agora sim, está criado lá o Informática dentro do diretório Estudo. Beleza? Vou navegar até lá. CD, Estudo, Informática. Estou usando o Tab para auto-preencher, tá? Por isso que está indo mais rápido. Começou a digitar o nome Tab. Pronto. Esse dedinho em D no Tab aí é quase que automático de quem mexe com o Linux, viu? Beleza? Pronto. Ó, PWD. Eu estou dentro de barra home, barra Naldo, barra Estudo, barra Informática. Deixa eu limpar a tela aqui para melhor visualizar. Quero criar dentro de Informática, dois arquivos, que nem eu estou propondo aqui, ó. Arnaldo Estudo, Informática. Quero criar dois arquivos. Texto 1, texto 2. Tá? Vamos lá. Então como é que eu faço para criar o arquivo? Touch, né? Touch, texto 1.txt. Você pode criar mais de um arquivo ao mesmo tempo. É só dar um espaço aí, ó. Texto 2.txt, espaço, texto 3.txt. Estou criando aqui, pessoal. Estou criando três arquivos num comando só. Através do touch eu estou criando esses arquivos. Pronto. Se eu rodar um ls agora. Tá? Estão aí os três arquivos que eu criei. Né? Como é que eu faço para... Vou editar agora esses arquivos. Como é que é que eu consigo inserir algum conteúdo dentro desses arquivos, né? A gente pode usar o Nano. Nano, texto 1.txt. Abriu o arquivo. Vou digitar aí, ó. Texto 1. Ctrl O para salvar. Enter. Ctrl X. Deixa eu limpar a tela aqui para subir. Beleza. Então, se eu rodar o comando agora cat.txt. Texto 1.txt Cat nos permite também visualizar o conteúdo, né? Olha aí. O texto que eu inseri dentro do arquivo texto 1.txt Está aí. Na tela. Quero agora editar outro, o texto 2.txt Vou editar aí. Texto 2. Ctrl O. Enter. Ctrl X. Enter. Beleza. E vou também digitar agora o texto 3.txt Abriu o arquivo. Está vendo aí? Nano. Texto 3. Texto 3. Para salvar, Ctrl O. Enter. Ctrl X. Clear só para limpar a tela aqui. Eu não preciso ficar apertando o click toda hora não, tá pessoal? É porque eu estou tentando aqui melhorar a visibilidade para vocês aí. Beleza? Então, se eu digitar agora cat.txt. Texto 2.txt Está aí. Ponto 3. Está aí. E o 1. Está aí. Beleza? Agora, o comando cat não serve apenas para visualizar o conteúdo do arquivo. A gente pode utilizar o comando cat também para concatenar conteúdo de um arquivo em outro. Eu vou até sobrepor. Como é que a gente faz isso, professor? Vamos lá. Através do cat. Texto 1.txt Por exemplo, eu quero pegar o conteúdo do texto 1.txt Que é isso aqui, né? Que é isso aqui. E eu quero inserir esse conteúdo no arquivo texto 2.txt Está vendo lá? O símbolo de maior que. Ok. Vamos visualizar agora o que tem dentro de texto 2. Uai. O que aconteceu, pessoal? O conteúdo do arquivo texto 2 era texto 2. Agora o conteúdo está texto 1. Por quê? Por causa disso aqui. Através desse comando, o conteúdo de texto 1 foi colocado no arquivo texto 2. Apagando tudo que tinha no arquivo texto 2. Então eu peguei todo o conteúdo que aqui estava e inseri nesse aqui. Por isso que o texto 2 agora está com texto 1 como conteúdo. Entenderam? Então esse símbolo de maior que faz isso. Então tomar cuidado com ele, porque ele sobrescreve o conteúdo no destino. Beleza? Agora tem outra possibilidade de utilização desse comando também, que é... Posso pegar aqui o conteúdo de texto 1 e concatenar ao conteúdo de texto 3, por exemplo. Então agora vejam que são dois símbolos de maior que. Né? Então observem os espaços, tá? Comando cat, espaço, arquivo, espaço, maior que, maior que, espaço, outro arquivo. Então, ó, o conteúdo de texto 1 vai ser jogado, concatenado, ao final do conteúdo do texto 3, sem apagar o seu conteúdo. Quer ver? Olha aí. Falando. Texto 3 e texto 1. Entendido? O CAT nos permite essas duas formas, essas duas abordagens, é... Pra concatenar conteúdo. Pegar conteúdo de um arquivo e inserir em outro arquivo. Beleza, pessoal? Entendido? Deixa eu limpar a tela aqui. Eu tenho então agora esses três arquivos. Texto 1, 2 e 3. Como é que eu faço pra deletar um arquivo desse? Ah, esse arquivo texto 3 eu não quero. RMD, ó, eu vou criar um diretório aqui dentro, chamado... Oi. LS. Tá aí, ó. Tem um diretório e dois arquivos. Beleza? É... Professor, como é que você sabe o que é diretório? É... Falei pra vocês na aula passada, né? O arquivo, ele tem a extensão depois do ponto, ó. A maioria deles. E o... Diretório, ele não tem extensão. E o diretório também... Ele é marcado por uma coloração diferente aqui, ó. Mas tem uma forma melhor de se fazer, ó. Que é o ls... É... Menos l. Então, estão colocando... Eu tô passando um parâmetro para o comando. Ls... Espaço... Menos l. Opa! O que que é isso, pessoal? Ele executou o mesmo comando. Ele listou os arquivos. O conteúdo... Do diretório atual. Só que com mais detalhes. O parâmetro menos l, ele... Ele lista com maiores detalhes. E nesses maiores detalhes, a gente consegue ver várias coisas, né? Aqui no final. O nome... Do... Do... Conteúdo do arquivo, né? Então, aqui, ó. O nome. A hora que foi criada. A data. Tá? É... Aqui o tamanho. E aqui, desse lado esquerdo, tem alguns elementos que a gente vai trabalhar com eles mais nas aulas posteriores, mas são conteúdos relacionados a quem criou, qual que é o grupo que tem acesso, que tem permissão, a qual grupo esse conteúdo pertence e quais são as permissões de acesso. Tá? Esses símbolos... Esse código aqui, ó. Representado em R, W, X. Indica as permissões de acesso. Próximas aulas, a gente vai falar sobre isso. Não se preocupe agora. O que nos vale agora, pra essa aula, é essa primeira posição aqui, ó. Essa primeira posição, ela indica o tipo do conteúdo. Se é diretório ou arquivo. Se for D... Se for D, é diretório. Se for um tracinho, arquivo. Entendido? Se atentem só a esse primeiro ponto aqui. Essa primeira coluna. D, diretório, traço, arquivo. Entendido? Beleza? Professor, e onde é que eu aprendo esses parâmetros, né? Onde é que você sabe tudo isso decorado? Não, eu não sei tudo decorado. É, vamos lá, pessoal. Gente, isso vale pra... Nós estamos no mundo da computação. Ainda mais que vai mexer com desenvolvimento. São milhões de códigos. Ninguém decora tudo, não. Você tem que saber, é... O que você precisa fazer. O que você quer fazer. Tá? Então, o melhor do que decorar é isso aqui, ó. Não sei usar o comando ls. Tem uma coisa chamada aqui, ó. Menos, menos, help. Então, ls, espaço, menos, menos, help, tudo junto. ls, espaço, menos, menos, help, junto. Olha aí, que maravilha. Ele trouxe pra gente aqui, pessoal. É... A lista... Uma lista de parâmetros que podem ser passados para... Para o comando. Tá? A gente não vai ver todos, não. Mas, aqui, ó. O que que a gente... Que parâmetro que eu utilizei? O menos, l. O que que o menos, l faz? Observem se é minúsculo ou maiúsculo, tá? Tem diferença. Menos, l minúsculo, ó. Long list and format. Ou seja, é um formato de listagem longa. Ou seja, ele traz... É... Mais detalhes acerca do conteúdo ali, do diretório ou do arquivo. É... Tem um que é muito bom também, que é isso aqui, ó. O menos, h. Tem na maioria dos comandos. Aqui, ó. Lista... Ele exibe os tamanhos dos arquivos ou diretórios, usando um formato mais legível para os humanos, para a gente. Né? Aqui, ó. Se eu rodar ls menos l, ele lista. Olha o tamanho do arquivo, ó. Aqui, né? Se eu rodar agora ls menos l, h, agora eu estou passando dois parâmetros, pessoal. O l e o h. Então, de acordo com aquilo que a gente viu no manual, usando o menos menos help, ele vai executar o que está previsto lá, para esses parâmetros. L e h. Ah, aqui não fez diferença, porque o conteúdo é muito pequeno. Deixa eu mostrar outro para vocês aqui, ó. Tem um comando chamado diskused. d, u, barra, peraí. Isso aqui é muito grande também. Vamos usar aqui o d, f, disk free. O d, u, pessoal, é para saber o quanto que está utilizando do disco, tá? Mas eu vou no d, f aqui, é para saber, não quanto está utilizando, mas o quanto que está livre, disponível. Beleza? Que é o propósito desse comando d, f. Aqui, pessoal, ele está mostrando disk free. Qual parte do disco está livre? Ele está mostrando aqui, ó. Lá no root, dentro de dev, tem disponível aqui, ó. 8832.948. Você fala, o que significa isso, meu Deus? Aí, a gente entra com aquele parâmetro lá, d, f menos h. Ou seja, o h é referência na human, né? Human, ou seja, o ser humano. Então, agora ele colocou num formato mais legível, ó. Significa mega, tá vendo aqui? E, opa, então, essa partição aqui está utilizando 210 megas e está disponível 813 megas. Entenderam? Beleza? Então, os parâmetros servem para isso. Facilitam o nosso trabalho aí e trazem muito mais possibilidades acerca dos comandos. Não sei usar, como é que é? Não sei usar o comando, d, f, menos, menos, help. Beleza? Ele já mostra aí para você as opções. Legal? Para remover o diretório, pessoal, eu criei aquele oi só para remover lá. Diretório oi. RM de oi. Eleitor. Beleza? Agora, se você digitar aí, mk de oi, criei de novo, ó. mk de oi, ls, listei, está lá o oi. Agora, eu vou criar um arquivo lá dentro. Touch oi.txt Eu vou criar dentro do diretório oi. Então, dentro do diretório oi, eu vou criar um arquivo chamado oi.txt Então, se eu listar agora o oi, está lá o arquivo lá dentro, está vendo? Então, se eu quiser agora remover com o rmdir o diretório oi, não vai funcionar. Por quê? Olha lá. Oi. Directory not empty. Galera, vamos aprender o inglês, viu? Diretório não vazio. Beleza? Então, o rmdir só funciona com o diretório vazio. Vou falar de novo. O rmdir só funciona com o diretório vazio. Para funcionar com o diretório que possui algum conteúdo, a gente tem que utilizar o rm. Só que, teve um problema também. Olha aí, o rm está reclamando que oi é um diretório. E o rm, ele normalmente é utilizado para arquivo. Aí, a gente vai para as flags, né? Eu tenho dois comandos. rmdir, que não conseguiu remover, porque está falando que o diretório não é vazio. E eu tenho o rm, que serve para remover também, só que está falando que oi é um diretório. Dando a entender que não é o propósito dele trabalhar com diretório. Então, vamos aprender mais sobre o comando? rmdir, menos menos, help. Me ajuda aí. O rmdir, ele só tem um parâmetro, que é o menos p, que é incluir pais. Não é esse o propósito. Incluir, ou seja, o diretório acima. Não, eu quero digitar, eu quero deletar um diretório abaixo, né? O oi e o que está dentro dele. Então, vou rodar agora o comando rm, menos menos, help. Opa, o rm, menos menos, help, ele já tem algumas opções a mais. Ele tem uma coisa ali chamada recursivo, né? Recursivamente. Então, se eu digitar o comando aqui, ó, rm. Deixa eu limpar aqui. Se eu digitar o comando rm, menos r, oi. Opa, agora deletou. Agora ele conseguiu deletar o diretório, oi, mesmo ele tendo um conteúdo dentro, mesmo não sendo vazio. O menos r, pessoal, significa recursivamente. Ou seja, ele deleta um diretório e de forma recursiva ele vai deletando o que está dentro desse diretório. E se tiver coisa dentro do subdiretório, ele deleta o que está dentro também. Ele vai, digamos assim, mergulhando na árvore de diretórios, deletando tudo. A partir daquele ponto que você definiu. Ou seja, eu coloquei aqui rm, menos r, oi. Galera, esse comando é perigosíssimo. Se você estiver no papel de root. Porque você consegue detonar a estrutura do sistema, tá? Então, se você usar rm, menos r, barra, ele vai deletar recursivamente tudo o que está dentro da raiz. E aí já era o sistema operacional. Eu imagino que aqui, nesse ambiente simulado, ele deve ser protegido quanto a esse comando. Mas é um comandinho que tem muita pegadinha também, viu? Quem é nube, né? No nosso linguagem aí da informática. Está aprendendo, não sabe das coisas. Muitos alunos mais experientes passam a esse comando. Ah, roda esse comando aí que vai resolver para você. Mas ele quer que você detone seu PC, né? Então, fiquem espertos. Fiquem espertos. Comando rm, seguido do menos r, é perigoso. Muito cuidado. Beleza? Deletei. Galera, agora eu vou ensinar para vocês dois comandos aqui muito utilizados também. Que é um para copiar e outro para mover. Ó, eu tenho essa estrutura aqui, né? Arnaldo, estudo informática, texto 1. Texto 2 tem o texto 2 e tenho também o texto 3. Vamos supor que eu queira copiar o arquivo só um minutinho, que eu queira copiar o arquivo texto 3 para dentro de docs. Vamos supor que eu tenho uma pasta docs lá em Arnaldo. Arnaldo tem estudo e docs. E eu quero copiar o arquivo que está aqui dentro de informática. Eu quero copiar ele daqui de dentro lá para docs. Né? Então, olha um caminho, tá? Barra Arnaldo, barra estudo, barra informática para barra Arnaldo, barra docs. Usando o caminho absoluto, né? Então, eu estou onde? Informática. Vamos ver se tem, se tem, já existe essa pasta, esse diretório docs dentro de Arnaldo. Como é que eu faço? Eu vou listar lá para saber. Você pode utilizar o caminho absoluto ou relativo, né? Por exemplo, se eu utilizar o caminho relativo, ou seja, considerando o ponto onde eu estou, eu tenho que subir um diretório, subir dois. Se eu subir um, eu estou aqui em informática. Se eu subir um, eu venho para estudo. Eu quero subir dois para conseguir visualizar o que está dentro de Arnaldo. Então, ls ponto, ponto, barra, ponto, ponto. Agora sim, eu estou visualizando o que tem dentro de Arnaldo. Olha lá, tem documentos, estudo e fotos. Você pode ter essa mesma visibilidade usando o caminho absoluto também, pessoal, né? Lembra que eu falei? Começa da raiz. Aí não importa onde você está. O importante é lembrar o caminho a partir da raiz. Raiz, Arnaldo, pronto. Ah, não, está faltando um home aqui, hein? Esqueci do home. Beleza? Tenho o home e depois que tenho o Arnaldo. Então, ls, barra home, barra Arnaldo. Está aí, o mesmo resultado, viu? Entenderam aí? Caminho relativo, caminho absoluto. Vale a pena repetir. Eu repito isso aqui 500 vezes porque no final do curso ainda tem muito aluno que não entende. É normal, se você não se atentar, não der importância a isso, você vai ficar sem entender. Então, ao invés de ficar só me imitando, repetindo o que eu estou fazendo, tente entender o que eu estou fazendo. Beleza? Caminho relativo, leve em consideração o diretório onde você está, e você tem que navegar até ele. Caminho absoluto, a partir da raiz, não importa onde você esteja. Legal. Então, eu tenho um diretório lá chamado documentos. Tá bom, serve esse mesmo. Quero copiar o arquivo texto 3 lá para dentro de documentos. O comando para copiar é cp. cp, o que eu quero copiar? O texto 3.txt para destino, origem e destino. Qual que é o destino? Documentos. Aí você pode referenciar usando tanto o caminho relativo quanto o caminho absoluto. Se eu for usar o caminho relativo, sobe 1, sobe 2, desce 1. Então, ficaria assim. Ponto, 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 barra, documentos. Enter. Então, se eu listar agora lá, o que está dentro de home, arnaldo, documentos. Opa, olha aí que beleza. O arquivo txt, texto 3, foi copiado para documentos. E ele continua aqui onde eu estou, no informática. Dentro do informática, eu tenho lá também o texto 3. Agora eu tenho o texto 3, esse mesmo arquivo dentro de informática e dentro de documentos também. Legal? E o mover? O mover, pessoal, ele, como o nome já diz, né? É como se fosse recortar lá no Windows, né? Ele arranca de um lugar e joga em outro. Então, ele não vai criar uma cópia, não. Então, eu quero tirar esse texto 1 daqui, de informática, e quero colocar lá em documentos. Então, eu não quero que haja mais esse camarada aqui. Não quero ele aqui. E quero jogar ele aqui. Texto 1.txt Dentro de docs, né? Então, ele vai ser irmão, digamos assim, de texto 3, lá dentro de documentos. Qual que é o comando para mover, pessoal? MV. MV. Novamente, para saber mais informações do comando, menos ou menos, help. Beleza? MV. Deixa eu só para vocês visualizarem aí. MV. Texto 1. Quero mover ele para onde? Lá para dentro de documentos. Se eu fosse usar o caminho relativo, estou aqui dentro de informática, né? Aqui, ó, informática. Se eu fosse usar o caminho relativo, sobe o nível, sobe dois níveis, desce o nível documentos. Então, ficaria ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra documentos. Mas eu quero usar o caminho absoluto. O caminho absoluto é diferente. Então, é barra, aí como eu falei, que está errado, está faltando o home aqui. Na verdade, é assim, né? Home. Beleza? E aí eu tenho a barra aqui. Então, é, começa na raiz. Raiz, né? Barra, home, arnaldo, documentos. Então, o caminho absoluto é esse. Barra, home, arnaldo, documentos. Então, usando o caminho absoluto ficaria assim, ó. Barra, home, barra, arnaldo, barra, documentos. Será que funcionou? Eu vou listar o diretório atual, que é o de informática. Opa, sumiu daqui. Para algum lugar ele foi. Vamos ver se ele foi para lá. Onde a gente quis. Então, eu posso usar aqui a setinha para cima, ó. Vou só apagar esse começo. LS, usando o caminho absoluto. Show de bola. Olha aí o arquivo texto1.txt. Então, o arquivo foi movimentado lá do diretório informática para o diretório documentos. Legal? Usando o MV. Professor, como é que o senhor sabe esses caminhos, né? Como é que o senhor sabe que o nome é esse mesmo? Pessoal, é porque eu fui criando aqui agora, né? Os diretórios lá da raiz são os mesmos, né? Barra, home, barra, bin, barra, etc. Isso não muda. Mas, dentro do home, por exemplo, aí varia de computador para computador. E o que a gente vai criando? Não sabe? Lista. Dá uma olhada. Como é que eu dou uma olhada? LS. O que tem dentro da raiz? Ah. O que tem dentro da raiz na pasta home? Ah, beleza. O que tem dentro da raiz na pasta home e na pasta Arnaldo? Opa. Ah, entendi. O que tem dentro da pasta home? Arnaldo. Estudo. Está aí. Biologia, geografia, informática. Entenderam? Então, não sabe o que tem dentro do diretório? Dá uma olhada. Usa o LS para listar o conteúdo. Beleza? O que tem no diretório onde eu estou? O que tem no diretório onde eu estou? Espera aí. Deixa eu limpar aqui a tela. LS. Mostra o conteúdo do diretório atual. Qual que é o diretório atual? PWD me diz qual é o diretório atual. Qual que é o conteúdo que está a um nível acima? Ou seja, não informática. Eu quero estudo. Está aqui. Qual que é o conteúdo que está a dois níveis acima? Ou seja, estou em informática, estudo, Arnaldo. O que está dentro de Arnaldo? Está aí. Qual é o conteúdo que está? Três níveis acima. Ou seja, informática, estudo, Arnaldo, Romy. O que tem dentro de Romy? Dois diretórios, Arnaldo e Júnior. Entendido, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês a entenderem melhor essa questão de caminho absoluto, caminho relativo. No primeiro contato pode parecer confuso, sim. Mas depois que você pega a manha, você vai ver o tanto que é simples e intuitivo. Legal? Aprendemos aí como copiar, como mover. Assistam a aula. Pratiquem, que é o mais importante. Beleza? Vocês conseguem acessar isso aí através do navegador. Então, funciona no celular, funciona em qualquer lugar. Beleza? Não deixem de praticar. Qualquer dúvida, usem os comentários. Tanto do Google Sala de Aula, até quanto do YouTube. E não deixem de aprender, pessoal. E se atentem aos prazos dos exercícios, viu? Vou estar postando exercícios, algumas semanas sim, outras não. Mas não deixem de se atentar ao prazo. Façam. Aproveitem o horário da aula para fazer. Então, a aula é dia tal. Então, nesse dia você assiste a aula. Leia o conteúdo. Às vezes eu disponibilizo aí material em PDF, para auxiliar vocês também. Dá uma lida na internet também, se não achou o material suficiente. E utilizem esse tempo da aula para concluir a atividade. Faz tudo parte da aula, entendeu? Tem a aula teórica, um pouco da prática. E aí depois é vocês, com os exercícios. A prática é vocês executando os exercícios e tentando, muitas vezes, repetir o que eu estou fazendo aqui. Beleza? Senão o negócio vai acumular e depois fica complicado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Qualquer dúvida, me contactem. Valeu, grande abraço. E se cuidem.